Domingo dia 22 de novembro acontece a segunda etapa do Xtreme com muito som, muitos ritmos, muita música alta e muita loucura. Domingo dia 22 de novembro acontece a segunda etapa do Xtreme com muito som, muitos ritmos, muita loucura. A potência tem que ser de marca boa, a corneta. Vou falar com o Luiz Antônio, ele que é responsável pela medição do som. Luiz Antônio, quais são os critérios para essa medição? Olha, a medição do som automotivo é dividida em categorias SPL, que é o som fechado, categoria de trio elétrico, som aberto, categoria rebaixado e categoria TANIC. O TANIC são aqueles carros modificados que o pessoal costuma gastar até valores maiores que o carro para fazer a modificação no carro, no caso. Qual foi a maior medição que você já fez aqui hoje? Olha, hoje a gente teve uma categoria de intermediária 1 Super de 12, com a incrível marca de 148 decibéis. O pessoal de Pozo Alegre conseguiu bater essa marca. E teve outros competidores também, o pessoal de Moro Fino, que veio com o carro TANIC, um voo muito bonito, e que deu um destaque no evento aqui, organizado pelo pessoal do Ney Féria e do Ney Pavan lá. E aí, quem quiser conferir o resultado de todos os rankings, é só acessar www.automediçãomassa.com.br, sem cedilho e sem acento. A partir da quinta-feira, já está no ar as fotos com a cobertura aqui do evento de Acutinga, o oitavo Xtreme, e o ranking brasileiro também, na divulgação, e futuramente sai na revista Caristério também, divulgação nacional. O que vocês estão achando do Xtreme? Muito legal! Bom, o carro é baixado, o som, e muita condição. E você, está gostando? Muito bom, o Xtreme é bom. É bom. Nosso amigo João, que também é na área. Mônica, está gostando do Xtreme? Muito. Como que está o som, o barulho? Está bastante alto aqui, né? Está bastante alto. E você, está gostando? Bastante, viu? Deve ter mais de uma vez por ano, bastante. Ivan, fala um pouquinho sobre o Xtreme. O evento está muito bom esse ano, é a final mineira. Estamos aqui hoje a patrocinar, a ajudar também a organização. A organização está de parabéns. Você faz parte da equipe Xtreme, né? Fala pra gente, como que está a equipe esse ano? A equipe está muito bem organizada, juntamente com o Gordo, todo mundo que é. O Gordo é um grande braço da equipe. Esse ano, está de parabéns a equipe, toda a organização. Conseguimos trazer para Jacutinga esse ano a final mineira. Está de parabéns a equipe, a organização e tudo mais. E cada ano com mais competidores, né? Graças a Deus, cada ano a gente vem inovando, sempre trazendo competidores de várias regiões, o estado de São Paulo, interior de Minas. Muito bom esse ano. O que você está achando do Xtreme esse ano? Não, maravilha. Esse ano agora está muito melhor que o ano passado, porque teria que ser aqui mesmo, porque lá na avenida era muito pequeno. Agora aqui o espaço é grande, é legal. Está gostoso. Maravilha. Eu não sou daqui, mas sou do estado do Baranhão. Eu gostei do evento. O evento é muito bom. Bom demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Infinity